Trança boxeadora pra quem não sabe fazer trança e outros dois penteados super fáceis pra você usar e abusar no seu dia a dia Tanto no trabalho, na escola, onde você quiser, você vai aprendendo nesse vídeo aqui Se você é nova por aqui, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Só clicar nessa caixinha aqui embaixo pra tu inscrever-se E já deixa o like se você quer mais vídeos de penteados Se esse vídeo fazer 5 mil likes, eu trago outras opções de penteados pra formatura, debutante, casamento, férias O que vocês quiserem Então já deixa o like e compartilha o vídeo pro máximo de pessoas que você puder Se por acaso você ouvir algum barulho ao fundo, é porque eu tô num ambiente diferente, num cenário diferente Então tem muita natureza, muito passarinho, muito gato, tanto usado Esse penteado eu já tinha feito completo em um outro vídeo Então aqui eu só vou dar um spoiler, uma ideiazinha pra vocês Uma tutorial passo a passo, detalhada e com dicas de moda Vai tendo no vídeo e nos cards pra vocês O segundo penteado é meu favorito Apliquei óleo no cabelo inteiro pro cabelo deslizar E aí eu prendi essa pente da frente com elastec Elástico, não sei como é que chama na sua cidade E aí é como se fosse uma trança embutida Você vai pegando mechas e adicionando ao mini rabo de cavalo, digamos assim É simples, é só prender como eu tô mostrando no vídeo E aí colocar o elastec ou a xuxinha De preferência da cor do seu cabelo Pra não dar pra ver o que é que tá prendendo o seu cabelo ou não E aí o truque é Abre no meio isso tudo Passa o dedo por dentro E puxa a mecha do seu cabelo Exatamente como eu estou mostrando Esse truque vai dar um efeito tipo uma flor no seu cabelo Sério, fica muito incrível Se você não quiser fazer essa parte Pode só ir prendendo normalmente Como eu vou mostrando no vídeo Sem fazer a parte de passar por dentro Mas eu acho que dá um charme passar por dentro E aí você vai fazer isso até o final Depende do tamanho do seu cabelo De quantas xuxinhas você quer usar Quanto mais você colocar Mais efeito de flor vai ficar no cabelo, sabe? Passa por dentro o dedo E usa o dedo como se fosse uma pinça Tá vendo? Faz um jeito pra ficar mais esticadinho Dá aquela conferida Na câmera parece um penteado bom ou tá muito ruim? E aí você pode finalizar com uma trança Ou deixar solto se você quiser Fazer um bebeliz nas pontas dos cachos Como você quiser E fazer igual no outro lado Porque né? Você vai ficar com dois lados Um lado diferente do outro Gostaram? Me contem aqui nos comentários E deixa o like né Se você tá gostando do vídeo penteado Deixa o like pra eu saber Se você gosta do tipo de vídeo Que eu trago outras opções Só assim eu consigo saber se gostar ou não Mas se não gostar Pode dar dislike também E me fala por que não gostou Assim eu consigo melhorar E terceiro penteado É a trança embutida Só que o meu jeito Eu acho mais fácil Então eu faço como se fosse uma trança normal Em cima Na parte da mecha E aí eu vou adicionando mechas Nas mechas laterais A da esquerda e a da direita Igualzinho eu fiz no outro penteado E aí eu vou juntando Pra sempre ficar com três mechas na mão Mesmo que eu adicione mais uma Eu sempre vou ficar com três mechas na mão E aí eu vou fazer como se fosse uma trança normal Esse penteado A dificuldade maior É só porque você fica com o braço levantado Por muito tempo Então pode ser um pouco cansativo Mas é o que eu mais uso Pra academia Pro pilates Eu não quero pintar o cabelo Eu não quero fazer coque Ou quando eu tô com mectação Eu quero que fique mais tempo no cabelo Eu faço essa trança E aí eu vou trançando normalmente E adicionando mechas na lateral Pego da lateral Adiciono na mecha lateral Pego da outra lateral E adiciono na mecha da outra lateral Bom, você sempre esticando o cabelo Puxando Separando com a mão mesmo Pra não embolar depois O cabelo cacheado Pelo menos o meu embola muito E tá pronto Você vai fazendo o mesmo processo Até o final E com o outro penteado Você pode prender no final E fazer a trança Ou deixar solto Fazer um coque Essa base de penteado Você consegue fazer vários penteados em um Não é pra fazer um coque Fazer uma trança maior Deixar com uns babyliss Os cachinhos de babyliss Dá pra variar muito Então use a criatividade de vocês Ou trança até o final Como você quiser Puxando pra frente Ou deixando pra trás Lembrando que Pra quem tem cabelo liso Os penteados são muito mais fáceis Mas esse vídeo É pra te provar Que cabelo cacheado Também dá pra fazer penteados É uma opção minha Não desembaraçar o cabelo Mas se você quiser Deixar ele mais alinhado Fica a seu critério Mais uma vez Se você gostou Deixe seu like Se você não deu no começo do vídeo Se inscreve Então tá na bolinha aqui embaixo E assiste os vídeos anteriores Aqui do ladinho Essa maquiagem Que é uma maquiagem Super leve e fácil Pra dia a dia Sem utilizar base Também deixe sininho aqui no canal É só ver o vídeo aqui do ladinho Um beijo E até o próximo Tchau